Música Com Flamengo e Palmeiras de olho, Atlético Mineiro oferece dois anos de contrato e já planeja até o anúncio oficial. Hulk vai responder entre quinta e sexta-feira a proposta do Atlético. O atacante tem em mãos um contrato válido por dois anos. Os valores estão um pouco abaixo do pedido, mas ainda assim agradam visto a realidade financeira do Brasil. Internamente, o Galo está confiante no acordo com o ex-jogador do Porto, que está livre no mercado desde o início do ano. Os dirigentes mineiros acreditam que a oferta colocada na mesa é mais atrativa superando aquilo que Flamengo e Palmeiras estavam dispostos a pagar. E já estudam até a forma do anúncio oficial. O projeto do Atlético é realmente excepcional para ele, revelou uma pessoa próxima ao atacante. Música 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 Música